Esse medo de que as coisas possam não sair como gostaríamos, nos força a gastar muito mais do nosso tempo pensando sobre o futuro. E todo o tempo em que nossa atenção está focada no futuro, nós não estamos no momento presente. Nós perdemos a completa experiência do agora. Nós perdemos os dúvidos todos nos nossos trechos, nos vemos aí. Ficou seus pecados! Ficou seu coração! Transcrição e Legendas Pedro Negri